Kate Perry vem com uma rocha rolante para cima de Mick Jagger, dizendo durante uma entrevista a uma rádio australiana que o dinossauro do rock a agrediu fisicamente. Segundo a popstar, Jagger havia lhe agredido quando ela tinha 18 anos e ainda trabalhava como back vocal para o cantor. O vocalista dos Rolling Stones, entretanto, negou as acusações e um representante do artista disse que Perry provavelmente o tenha confundido com outra pessoa. Dada a reputação do astro de 70 anos de idade com as mulheres e a sua fama, confundi-lo com uma outra pessoa é bem improvável. Mas Perry já declarou que os dois são agora bons amigos. Obrigado.